Então, isso é uma forma de você conhecer. Outra coisa, apicultor e meliconicultor tem que deixar de copiar o que tem no Facebook, na internet. Tem que ir para campo. Os apicultores e meliconicultores estão acordando às 10 horas da manhã e não vê uma abelha na flor. Não, porque a abelha parteja logo cedo. Então a gente tem que ir para campo. Certo? Olha aí, várias espécies pegando uma planta que hoje é muito disseminada aqui no estado de Alagoas. E outra coisa, essa planta aí produz estacas. R$ 7,00 a estaca. Então você já planta para produzir alimento para as abelhas e já tem renda com essas estacas. Deixa a gente ver aí. Isso aqui é porque a minha grua era em cima do cavalo. Eu estava filmando isso em cima do cavalo e teve uma hora que uma das abelhas, ela sai e vai para a base. Eu acho que ela estava roendo e tirando um pouco de resina. Olha a carga de pólen dessas abelhas. Como é importante para as abelhas o pólen. Então o que é que está acontecendo? Isso ela precisa para fazer o alimento da rainha e das larvas, para alimentar as rainhas e larvas. E aí